Olha o barulho do avião. Fala com o papai, quem vai viajar de avião? Olha pela mãe e fala que o papai vê. Fala. Vitor, Vitor. Fala. Vitor, Vitor. De quem que o Vitor vai? Vitor, o pai. Quem vai de avião? Vitor, 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 o pai. Quem que vai viajar de avião? Vitor, o pai. Vitor, o pai. Vitor, o pai. Vitor, o pai. Vitor, o pai.